Bom dia, e aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, com saúde sempre, né? Olha só, hoje a gente tem uma reunião, as diretoras têm uma reunião com a SME para saber como vai ficar esses deveres de vocês, tá? Mas para a gente, assim, não ficar hoje sem aula também, eu vou mandar o vídeo da aula, tá? E aí a gente espera para ver como é que vai ser resolvido, como é que as aulas vão ser passadas agora, tá bom? Amanhã a gente já tem... Hoje a tarde a gente já deve ter o retorno dessa reunião, tá bom? E por enquanto vão dois vídeos, um é que eu vou corrigir quatro deveres do... antes do recesso, que é para achar o valor de X e vou dar problemas com o valor de X, tá? para vocês acharem o problema usando X aí, como termo desconhecido, tá bom? Então vamos lá para o nosso retorno, eu vou corrigir da página 46, a letra I, J, M, I, A, O, tá? Que eu achei as mais complicadinhas, ou melhor, as menos complicadas, as menos fáceis, aliás. E aí do outro eu vou corrigir do número 2, A, A e A, D. Qualquer dúvida depois vocês me mandam, que eu vou mandar o gabarito, e aí qualquer dúvida na correção vocês me mandam, tá bom? Então vamos lá. Número 1, I. É, aqui tá quadradinho, né? Vou botar quadradinho só porque aqui tá quadradinho. quadradinho menos 38 igual a 117. Só porque é um número grande, aí eu vou corrigir. Então vamos lá. Quadradinho é igual a 117, passo isso aqui tudo para o lado de lá, né? Aqui o sinal, passo para o lado de lá, depois do sinal, trocando o sinal. Se é menos, vai virar mais. Quadradinho é igual a 117 mais 38. 8, 8, 8 mais 7, 15, vai 1, 1 mais 2, 1 mais 1, 2 mais 3, 5, 1 mais nada, 1, 155. Voltando aqui, 155 menos 38 vai dar 117. Agora vamos lá para a jota. Depois vocês voltarem o vídeo para corrigir lá. Só para vocês entenderem direitinho como é que faz o mecanismo aí. Agora vamos para a jota. Quadradinho divididos por 15 igual a 21. Quadradinho é igual a 21, passo para o lado de cá mudando de sinal. É divisão, vai virar vezes. Vezes 15. Quadradinho é igual a 21 vezes 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Tranco a unidade, porque aqui é dezena. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Agora eu somo. 5, 1, 3. 315. Então, 315 dividido por 15, 21. Certo? Agora vamos para o N. Vamos lá para o N. Quadradinho vezes. Aqui é sinal de vezes com X, porque é quadradinho. A gente bota a bolinha quando é X, para não confundir. Agora deixa. Quadradinho vezes 3 é igual a 162. Quadradinho é igual a 162 divididos por 3. Por que dividido? Porque aqui é multiplicar. Passou para cá, muda o sinal para a divisão. Quadradinho é igual a 162 divididos por 3. 1 pode ser dividido por 3? Não. Então eu vou para o do lado. Por que eu não boto o 0 aqui, já que o 1 não pode? Porque nenhum número, no número natural começa com 0. Ou nos números inteiros. Passou para o 16. Que número multiplicado por 3, que é a tabuada do 3, eu vou chegar perto de 16. É o 5. 5 vezes 3, 15. 16 menos 15, 1 abaixo 2, 12. Que número multiplicado por 3, eu acho 12? 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui é 54. 54 vezes 3, 162. Ah, é muito mole. Vamos lá para o O. Quadradinho vezes 6, igual a 126. Quadradinho é igual a 126 divididos por 6. Multiplicação, posso falar como divisão. Quadradinho é igual a 126 divididos por 6. 1 não pode ser dividido, passo para o do lado. Que número multiplicado por 6, eu acho 12? 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, nada. Abaixo 6. Que número multiplicado por 1, eu acho 6? Por 6, eu acho 6. 1. 1 vezes 6, 6. Então o quadradinho é 21. 21 vezes 6 dá 126. Agora vamos para o número 2, letra A. Quadradinho vezes 17, é igual a 527. Quadradinho é igual a 527. Passo isso aqui para cá, trocando o sinal. Divididos por 17. Quadradinho é igual a 527 divididos por 17. 5 é divisível? Não. Então vamos ver o 52. Eu vou multiplicar aqui, ó, 17 por 5. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. 85. Poxa, se o 5, se eu botar o 5 aqui vai dar 85. Eu quero 52. Até o 4 vai ser muito. Vamos ver o 3. 17 vezes 3. 21 vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 51. Olha lá, quem vai ser aqui? O 3. 3 vezes 17, 51. 52 menos 51, 1 abaixa 17. Só pode ser 1. 1 vezes 17, 17. Então o quadradinho é 17. Não. Ih, desculpa, é 31. Eu não procuro. É 31. 31 vezes 17, 527. Tô trocando as bolas. Mal começou. Agora vamos para a D. O quadradinho vezes 16 é igual a 768. Então vamos lá. Quadradinho é igual a 768 divididos por 16. Passo para o lado de lá, trocando sinal. Quadradinho é igual a 768 divididos por 16. Vamos lá. 16 vezes 5. 7 não pode ser dividido, vai ser o 76. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 80. 8. 80. Se eu colocar o 5 aqui, vai passar. Não vou poder fazer. Se aqui é 76 e o 5 é 80, quem é que vai ser? O 4. Vamos multiplicar 16 por 4. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 64. Então aqui vai ser 64. 6 menos 4, 2. 7 menos 6, 1. 12. Abaixo 1, 8. Nós vimos que o 76 vezes 5 era 80, né? Epa, nada a ver. É 16. Tô doida. 16 vezes 5. 6 vezes 5. 30. Vão 30. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. A gente viu que se eu colocar o 5 aqui, vai dar 80. 80 é pouco, né? Vamos ver o 7. Vamos ver o 16 vezes 7. Se eu ver 7, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7. E 4, 11. Bom, vamos ver o 8. 16 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 8 vezes 1, 8. E 4, 12. Quem vai ser? 8. 8 vezes 16, 8 vezes 16, 128. 8 vezes 16, 128. 8 vezes 16, 128. Certinho. Então, o quadradinho aqui é 48. 8 vezes 16, 128. Então, vocês já sabem o mecanismo. Né? E aí, a gente vai parar esse vídeo e nós vamos para os problemas que eu vou explicar para vocês. Já volto. E aí, a gente vai parar.